Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, adora adorador, mais um culto doméstico, mais um dia aqui com os irmãos, vamos louvar o Senhor, hoje nós vamos louvar o hino 400 da nossa harpa cristã, amém? Se você tem uma harpa em casa, você já pode pegar, vamos louvar juntos, amém? Você que já está entrando na nossa live, já deixa o like, porque o YouTube reconhece que esse é um conteúdo bom, abençoador e vai estar abençoando outras pessoas, vai distribuir essa live para mais pessoas e eu creio que você vai ser um canal de bênçãos nesse dia para abençoar a vida de mais alguém, amém? Então já deixa o like, você também pode compartilhar, então compartilhe e abençoe o amigo, você pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, nos grupos aí, amém? Então compartilhe e abençoe o amigo, vamos louvar o Senhor? Hino 400, em Jesus Em Jesus Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Ó doce harmonia Em Jesus Desfruta a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus Em Jesus No homem comparável Em Jesus No homem comparável No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Ó benção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Em Jesus Eu tenho salvação Eu tenho salvação Em Jesus Ei Não temo o mal e a morte Em Jesus Olha aí Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Você pode dizer Você pode dizer isso nesse dia Você pode declarar Em Jesus Eu sempre Ei De vencer Ó glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Você que já está entrando na nossa live Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Porque todos os dias Temos uma palavra de Deus Para abençoar o teu coração Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Nós vamos ler A palavra do Senhor Logo após vamos estar Orando junto com você E também orando E abençoando a tua vida Amém? Vamos ler em Isaías 41 Verso 10 Que diz assim A palavra do Senhor Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Você não está sozinho Deus está contigo E ele está te dizendo nessa manhã Ei filho Ei filha Não temas Porque eu sou o Senhor teu Deus Aquele que te sustenta Mesmo no meio desse deserto Mesmo no meio desse vale Mesmo no meio dessa provação Sou eu o Deus que te sustento Olha que palavra linda e maravilhosa Que o Senhor está nos dando nesse dia O Senhor é aquele que nos sustenta É por isso que as vezes você não entende Porque tantas lutas vêm Tantas coisas vêm É um vento contrário Querendo te derrubar Querendo te destruir Mas você não entende Porque que você ainda está de pé Porque é que você ainda está aí E não desistiu ainda Porque você ainda está aí No mesmo propósito Você não entende Porque é que você ainda Não desistiu de tudo Sabe por quê? É porque é o Senhor que te sustenta É o Senhor que está Do teu lado Todos os dias E o Senhor ele está Confirmando esta palavra O Senhor está te dizendo nesse dia Ei filho Ei filha Ei Ei Não temas não Porque sou eu teu Deus Porque sou eu que estou contigo Eu sou aquele Deus Sabe Te lembra? Que te fez a promessa Mas eu sou o Deus também Que cumpra a promessa que te fiz Esse é o Deus que está contigo E o Senhor manda te dizer nesse dia Ei filho Ei filha Serão envergonhados os teus inimigos Porque eu sou o Deus da tua vida Eu sou o Deus da tua história Oh Espírito Santo de Deus O Senhor está te dizendo Filho Sou eu Deus da tua história Olha que forte palavra Que o Senhor está te entregando Nesse dia Oh Aleluia É o Senhor que escreve Cada página da tua história Cada letra Cada frase O Senhor está escrevendo E o Senhor manda eu te dizer Eis que escreverei Pais nas novas Eis que escreverei Pais nas novas Na tua história Porque sou eu Que muda o rumo Sou eu Deus Que mudo Oh Aleluia E mudo as coisas de lugar Oh Aleluia Receba essa palavra Em nome de Jesus Aleluia O Senhor está batendo a fúria do inimigo Neste dia O Senhor está batendo a fúria do inimigo Neste dia Contra a tua vida Você crê? Se você crê vai declarando aqui embaixo Diga eu creio Eu tomo posse em nome de Jesus Porque tudo aquilo que a gente declara Tudo aquilo que a gente confirma aqui na terra É ligado no céu Então vai declarando aqui embaixo Eu creio Eu recebo em nome de Jesus Aleluia Vamos orar ao Senhor Eu estou sentindo uma graça Uma glória aqui neste dia Receba Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus aí também Glória a Deus Senhor Deus querido Pai Te agradecemos Senhor Por este dia Por essa oportunidade do Senhor Tem nos dado Senhor De estar aqui Obrigado pelo fôlego de vida Pela saúde Porque tu tens Senhor Jesus Estado conosco Tem nos sustentado Senhor Dia após dia Ó Deus querido Tu és a nossa força Tu és o nosso escudo Tu és a nossa rocha Senhor Tu és o nosso castelo forte Ó Deus querido Deus amado Neste momento Eu quero abençoar esta pessoa Que está Senhor Jesus aqui Na nossa live agora Até mesmo aquelas pessoas Que vão ouvir depois Senhor Ó Deus querido Abençoa Olha essa pessoa Que está pensando em desistir Em desanimar Senhor Entra Senhor Na casa dela agora Entra na casa dele agora Senhor Abençoa a vida dele Senhor Dá força Dá ânimo Senhor Ó Aleluia Renova Senhor o Espírito Renova o coração Senhor Dessa pessoa agora Renova a fé É Deus querido Em nome de Jesus Abençoa Senhor Despenso uma benção Senhor Nesse dia Pra vida de cada um Senhor Que está Senhor Declarando aqui nos comentários Dizendo eu creio Senhor Tu conhece cada coração Por mais que a fé seja pequenina Senhor Como diz a tua palavra Um grande mostarda Mas o Senhor Se agrada dos corações Que tem fé em ti Senhor O Senhor se agrada Senhor De todos aqueles que te adoram Espírito em verdade Ó Deus querido Deus amado Neste momento Senhor Vai lá na casa dele agora Vai lá na casa dela agora Senhor Visita Senhor e abençoa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe e te guarde Neste dia Ó glória a Deus Faça essa oração conosco Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem tem nos ofendido Ó aleluia Não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque teu é o reino É o poder e a glória Para todos sempre Amém Você pode glorificar o nome do Senhor Aleluia Deus te abençoe Deus te guarde Deus abençoe tua casa Tua família Compartilhe essa live E abençoe um amigo Amém Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação E eu te espero No nosso próximo culto doméstico E até o próximo Palavra de vida Profetizando vida Deus te abençoe Adora adorador